Opa, eu vou fazer um vídeo aqui para analisar a velocidade de leitura de disco dos meus 2 HDs, que eu andei vendo aí a galera fazendo esse mesmo vídeo com SSD e eu achei que os SSDs estão com uma velocidade muito lenta, muito abaixo da minha, exceto no Access Time que eles ganham né, eles não tem disco, mas beleza, vamos lá, eu vou usar o HDTune Pro aqui, Pro porque é a versão Jack mesmo, é, porque eu não ia pagar para essa merda desse programa aí né, mas tudo bem, é, já desabilitei meu Avast ali, que eu deixei ele rodando para como é, meu HDzinho, meu, meu processador, mas antes de, antes de mais nada eu vou falar aí o modelo dele né, estou usando 2 HDs, Western Digital, Caviar Black se eu não me engano, de 7200 RPM, 64 MB de cache e SATA 3 de 6 GB por segundo, eles são 2 HDs de 640 GB, estão rodando em raiz zero, vamos lá, então tá né, seja o que Deus quiser, foi, mandei, eu mandei ele analisar, é, 15 GB, é, leitura né, taxa de transferência de leitura, e até uma baixada ali, 201 de mínimo, normalmente ele não, não chega tão baixo assim né, ele fica de, é que, hum, é que eu tô com meu Firefox aberto aqui, rodando, tava rodando uns vídeos do YouTube, talvez, comer um pouquinho ali, mas não tem problema, a média mínima dele é, nessa faixa, de 201 aí, 200, 201, a 205 MB por segundo, né, e, o máximo ali, ele tá 273, mas, ele chega mais que isso, ele chega, 279, não passa de 279, depende, do pico ali né, nesse momento ele chegou só em 273 de máximo, a média é essa aí né, 246,9, 246 MB por segundo, muito rápido, é, o access time, 6.25 milissegundos, que é, eu acho, bom, não é ruim não, mas só não, comprar do SSD é bem mais lento né, mas a taxa de leitura é, porra, maior ou, 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 a mesma coisa, dos SSDs que eu ouvi pela internet, é, praticamente, uns, alguns, alguns porcentos, hum, vamos assim dizer, um pouco melhor que o SSD de taxa de leitura de disco, é isso aí cara, 280 ali, de burst rate, bem bom, muito rápido, isso é pra dizer que, os HDs hoje, de disco, físico né, tão, tão, bem, bem legais, os preços, os preços bem em conta, porque, no meu modelo aí, eu paguei, sei lá, 230 reais cada um, SATA-C, 6GB né, tu consegue, com, 500 reais, ter um HD, dessa velocidade, e hoje em dia, um RAID 0 é, ela é, ela é bem confiável, não é que nem antigamente, tu, não, não se preocupa muito, que as controladoras, elas são bem inteligentes, e os HDs também são, não são mais, aqueles HDs, de 5, 6 anos atrás, é, onde, dava pausa por qualquer, coisinha né, mas é isso cara, eu acho que vale, ainda vale, o cara ter, 2, 3, 4 HDs, desses, de alta performance, em RAID 0, e que tu gastar, com o mesmo valor que tu gastaria em 4 HDs, tu, tu vai ter um SSD lá, de 80GB, que, não sei se vale a pena, era isso aí, um abraço pra vocês.